e galera tô com a paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vinda mais um vídeo aqui no canal hoje eu venho atualizar para vocês aqui beleza cara eu ia abrir as caixas lá no bunker lá certo e decidi atualizar aqui para vocês a forma correta para você poder tá abrindo as caixas e mostrando para vocês aí todas as recompensas aí exclusivas deste local para você que tá precisando aí de ser quatro armas peças da moto a TV cara o bunker ali ele é sensacional para intensar os Beleza então já considera deixar o likezão aí para fortalecer calafadinha na moto monstruosa e aproveitar galera que eu tô na base aqui esse é o layout da minha conta do zero tá tem vídeo no canal aí e na descrição também mostrando tá mas só mostrando para vocês atualizado aí tá parentes aí level 1 ó tá é isso aqui tá quebrado por causa das ordens tá galera então fácil invasão aqui constantemente tava quebrar a cabeça da bruxa que tem que arrumar depois presa é aí ó tá bom desse jeito aí eu já utilizo o que já essa conta do zero aqui ela já não é mais do zero se for parar para analisar né galera já tá ficando um pouco feia já vamos lá deixa eu então vamos lá no bunker lá beleza pegamos aqui no bunker galera dá para você armazenar itens aqui deixa eu pegar esse daqui também tá nada eu não vou colocar lá não tá é eu vou ensinar o banho aqui para vocês tá tudo já deixei separadinho aqui certo 20 bilhetes verdes é 25 bilhetes amarelos tá e 30 bilhetes vermelhos galera é tem modo econômico aí no canal na playlist do zero também é recente tá fazendo no alto e também é dá para você limpar o bunker aqui no modo econômico a gente faz live aí também galera 9 horas da noite sempre fazendo o modo econômico aí do bunker tá beleza provavelmente hoje eu acho que vou limpar o bunker no modo econômico né ou vai ser vente dos mantimentos certo então essa daqui é a caixa verde tá galera viu agora quiser a marota aqui tá é cara se der sorte você pega um AK-47 aqui também beleza como é que atrás quantas vezes você já pegou né e se você já pegou a AK-47 aí você falou nossa olha isso daí que atrás de 2 shot canta calibre 12 aí ó esse pingarda jogada monstruosa aí cara essa arma perfeita aí para fazer eliminação da bruxa tá caçador cego aí também se você colocar o disparo propagado dela que já era peças de motor aí para moto e olha engraçada engrenagens aí beleza ó engrenagens na caixa amarela do bunker isso mesmo tá geral pergunta eu vou até colocar esse vídeo como atalho aí na live aí quando perguntarem é como que faz para você conseguir engrenagens também vem lá na é lá no laboratório né caixa dá então tem vários locais aí deixa eu só fazer eu vou colocar uma pasta tá beleza e olha aí a caixa vermelha agora tá Eita doente a caixa vermelha beleza olha isso aí olha isso aí tá então peças da moto deixa eu ver que não veio peças da moto né aqui tem chance de ver peças da moto também tipo que tão essas coisas assim tá galera então aqui deu a roda da moto comentei se você precisa de algum desses itens aí tá tá faltando a roda aí para você montar aí a motoca né certo e se liga mais uma engrenagem duas engrenagens aqui no bunker tá é tem chance de ver dois filtros de ar aqui também tá entre os outros itens é a K47 beleza e olha aí então não veio o C4 e é aqui que vai funcionar e eu vou explicar para vocês o bug fica até o final galera que eu vou abrir as caixas também aqui de novo na minha conta principal e eu vou mostrar a diferença é das caixas aí tá quando isso acontece que acontece cara é você abriu você tá querendo o C4 ou não ver o item que você queria que a queria dois filtros pô as armas não veio legal não veio ruim viu ruim tá galera caixa veio ruim é 30 bilhetes aí vermelhos né esta caixa aí é é e você tem que matar zumbi e tudo mais né para você poder tá conseguindo e aqui sempre vem matelo ou engrenagem beleza vamos ver o que vem agora aí galera opa e tal e se der sorte você pega bilhete vermelho aqui também tá beleza é se não ver o item que você quer tá é com uma das caixas aqui tá até na amarela também na amarela é bilhete verde e amarela é fácil tá beleza então você vai fechar o jogo completamente vai fazer a colagem de pasta beleza galera colagem de pasta já tem vídeo no canal ensinando se caso você não sabe tá na descrição aí a versão atualizada tá para quem joga fazer o last day galera e faz os bugs ou pretende estar fazendo os bugs que tá disponível aí no jogo é necessário aprender a colagem de pasta tá então já tem um vídeo específico aí é você vai usar esse método aí do bug para todos os outros locais aqui maioria dos bugs que tem no jogo aí você usa a colagem de pasta tá galera ou limpeza de dados galera colagem de pasta é só você pegar a pasta do jogo e copiar em cima do da pasta do jogo de novo ele volta no tempo entendeu é e limpar dados é você desinstalar o jogo está lá de novo limpar dados lá não tem a caixa e dados daí né o jogo o jogo ele ele permite fazer o que né galera vamos que vamos ó vamos fechar aqui então completamente e eu vou fazer a colagem de pasta e já volto com vocês é certo e a gente volta aqui galera quando a gente faz esse procedimento eles eles voltam aí para o o nosso inventário sem gastar né porém o bilhete verde que eu falei para vocês o bilhete verde e o bilhete amarelo galera ele é sempre bom a gente poder tá abrindo aqui tá e retirando os itens e aqui também ele viu bom só o bilhete vermelho mesmo tá que ele é um pouco mais difícil aí para você que tá no início querendo as peças da moto né vai ser bem mais complicado aí segue as dicas aí do canal galera para você poder estar conseguindo bastante bilhetes aí tá é e conforme o tempo aí você nem vai ligar muito só a base do c4 mesmo galera que incomoda muito aí tá acho que geral é eu até hoje mesmo tendo bastante aqui sendo que hoje ninguém não tem como falar que tem bastante c4 né cara até tem bastante c4 mas nunca é o suficiente digamos assim tá que é muito você usa muito na invasão tá aí galera galera agora já estou na conta que principal e esse barulho do bunker aqui é da hora né galera galera fala a verdade eu vou até aumentar mais um pouquinho aqui para ficar no final esse barulho do bunker aqui é insano né velho beleza tanto tanto jogando aqui esse barulho ainda é morto tá é vamos colocar aqui então a caixa verde olha aí mais uma glock cera tá cadar a caixa verde aí tá e aqui também vamos lá e tá nois olha o tanque da moto tá para comenta aí cadar a se você tava precisando do do tanque da moto a K47 e mini use tá nessa conta que eu queria mesmo era é só eu sei tudo no evento da delegacia tá nossa eu sei eu abusei e não peguei de volta né cadar olha isso daqui e agora eita nós olha aqui ó glock e m16 para o evento do bunker bravo hein cadar ó roda da moto comentei ó um filtro que tem de chance de 2 e ali o fabuloso magnífico C4 né galera que está extremamente rara e colocaram no passe aí para a gente conseguir tá então essa estratégia aí galera para você poder tá usando aqui no banco tá toda vez que você for abrir as caixas é isso funciona também ó aqui viu martelo funciona delegacia funciona em vários locais você pode tá utilizando esse recurso este método tá em vários locais aí que você vai estar lucrando aí digamos né ou pelo menos não é nem lucrando né pelo menos não gastando à toa aqui sempre vai vir arma tá galera então aquele que consegue armas gasolina é entre outras coisas tá beleza porém tem hora que essa caixa aqui vem galera que você fala pô mano né não nossa que caixa feia e você gastou 30 bilhetes para você que já tem bastante avançado talvez não não interfira muito né galera é até interessante você pegar quatro armas aí antes do bunker resetar tá porém cara é um sentimento como que eu posso falar aí é não um não é legal você sair daqui sem o C4 tá pegar abrir a caixa vermelha e ainda vinha tinha tempos que vinha dois mano que é dois e quatro aqui tá caraca eles foram e colocam pelo menos no disquete ainda vem tu tá beleza galera então esse foi o vídeo de hoje que nós tão ventando esse ventilador aqui o calor do caramba beleza gostaria deixar o like são para o de me trazer do meu cachorro né o hotfiler e tá nois beleza que tá lá deixa o like não vai embora com o like não hein mano beleza grande abraço e fui e aí